Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, falando sobre oração. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este áudio ou a este vídeo em nossas redes sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique ou horário que você estará sendo alimentado pela palavra de fé e esperança, mas eu creio poderosamente que há de transformar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, sua confiança naquele que nos prometeu e é fiel para cumprir. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, neste décimo nono dia, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. E a palavra diz, Orem no Espírito em todas as ocasiões. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos preparar para um bom combate neste grande propósito em orações, falando sobre oração, a importância da oração. Orar é uma atividade considerada essencial na dinâmica da saúde do cristão, ao ponto de Paulo nos advertir, orai sem cessar. Escrevendo ao Efésios, o apóstolo nos chama a atenção para um dos detalhes da oração bíblica, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que é o tema desta noite em uma outra versão da Bíblia. Quando oramos, entramos em comunhão com nosso Pai Celestial, e que Ele é o Pai de todos nós. Não faz sentido praticar a oração de maneira egocêntrica, como se nós fôssemos um único discípulo do Senhor. O ensino de Paulo nem é que devamos orar por alguns dos nossos irmãos, principalmente aqueles que frequentam o nosso grupo. A recomendação paulina é universal, por todos os santos. Não orar por todos os outros discípulos de Jesus é comportamento antibíblico. O exemplo foi dado por Jesus, quando orou por todos os seus discípulos. Não peço somente por Ele, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. João capítulo 17, versículo 20. Há um sem número de discípulos que oram por nós. Sem os sabermos, somos abençoados porque eles suplicam por nós. Somos um grande corpo de Cristo, nos revelou Paulo. Cada parte depende de todas as outras. Suplicar por todos os santos é levar a sério a unidade orgânica da universal família de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Olha só, meu irmão, a importância da oração. Não é uma oração para ser totalmente egoísta, mas de forma abrangente. O termo oração do grego, proxos, significa pedir, rogar ou suplicar uma divindade. No Antigo e Novo Testamento, essa prática é apontada como sendo muito importante para aqueles que almejam ter um relacionamento com Deus. É isso que nós estamos instruindo a você nesta noite. Sendo a oração um recurso de súplica, petição, intercessão, adoração e agradecimento. Tão importante é este recurso que a Bíblia chega a orientar a prática da oração ininterrupta, conforme podemos ler o versículo na epígrafe, que é o tema desta noite. Ou seja, a palavra de Deus aconselha que estejamos em todo o tempo levando nossas necessidades diante do Senhor, pedindo para que Ele transforme nossas vidas. Olha, eu pego um exemplo aqui do pastor Malter Henry, um dos grandes comentaristas sobre a Bíblia. Disse certa vez sobre a oração. Quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. E essa verdade pode ser observada ao longo da história, quando grandes avivamentos iniciaram através da oração. É por isso que Jesus Cristo ensinou, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versículo 7 e 8. Este ensinamento fala justamente sobre a persistência na oração. O que o mestre dos mestres está ensinando é que devemos persistir em buscar a Deus, sem desanimar. Quando você desiste de pedir, a tua fé acaba sendo afetada. E a tua vontade de orar diminui cada vez mais, até não restar mais nenhum tipo de ânimo para o exercício do clamor. Ao ensinar sobre a persistência na oração, Jesus nos assegura que seremos recompensados no momento oportuno. Mas, demonstra-se necessária a persistência. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios é bastante conhecido. A armadura espiritual é o tema central do capítulo. Particularmente, meu irmão, minha irmã, eu gosto do versículo como base deste capítulo, pois ele trata da constância no exercício da oração. Paulo é enfático no que tange quando devemos orar. Na verdade, antes de continuarmos, devemos nos perguntar. Quando devemos orar? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Pela percepção de muitos evangélicos, só devemos orar quando tudo vai mal. Quando seus filhos estão rebeldes. Quando o desemprego chega. Quando a crise no casamento começa. Quando a frieza espiritual mina sua força. Quando a enfermidade aparece. É essa a ideia de quando devemos orar. Isso é uma ideia totalmente errônea. Isso eu afirmo. O apóstolo ensina de forma categórica de quando devemos orar. Você quer saber? Em todo o tempo. Olha só. Ore em todos os momentos e situações. Se você acordou, ore e agradeça por mais uma oportunidade. Se você está com saúde, ore e agradeça pela bênção. Se você está com problema, ore e peça ajuda para encontrar uma solução. Se você está em paz, ore para ser um privilegiado. Se está no meio de turbulências, ore e lute com todas as forças, pois nada é definitivo. Orar é conversar em particular com o nosso pai, pedindo ou agradecendo. Faça-o com fé, pois ele sempre está conosco. Olha, quando Paulo acaba de falar acerca da armadura espiritual, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 17. O interessante é que ele não dá um ponto e fala sobre a oração. Ele coloca uma vírgula e continua e cita a oração. Ou seja, a oração faz parte de uma proteção espiritual. Isso é lindo. De fato, da oração nos cobrir espiritualmente, quando oramos, o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Você está compreendendo, meu irmão, meu irmão? Um crente de joelho é mais forte do que mil demônios de pé. A oração protege a sua família. A oração protege as nossas vidas. Aleluias, glórias a Deus. Mas o alvo aqui é falar do tempo. Muitos pensam que essa fala de Paulo, em todo o tempo, se refere a orar sem parar e não fazer nada mais do que orar. Não é isso. A palavra tempo, no original, dá a conotação em todo o tempo oportuno. O que Paulo está querendo dizer é que a oração não é para ser feita em alguns momentos, mas em todo o momento oportuno. Ou seja, quando estiver tudo bem, ore. Quando tudo for mal, ore. Quando as portas fecharem, ore. Quando elas se abrirem, ore também. Todo o tempo é tempo de orar. Seja na provação, seja na bonança, simplesmente ore. Outra ênfase que eu queria focar aqui é quando Paulo diz que devemos orar no Espírito. O que significa orar no Espírito? Em outras palavras, mediante comunhão mística com Ele. De tal modo que a oração seja expressão da natureza espiritual. E não apenas um desejo da mente. A comunhão com Deus é necessária para que haja oração corretas e poderosas. E a oração é o desejo sincero da alma. E não meramente um capricho mental. O Espírito do Senhor também intercede por nós. Por causa de sua comunhão conosco. Romanos 8, versículo 26. No texto presente, o Espírito Santo é visto como um inspirador das verdadeiras orações. A oração não é um exercício meramente humano. Pois, quando bem desenvolvido, deve ser um exercício da alma. Inspirado pelo Espírito de Deus. Isso garante sua natureza e eficácia espirituais. O que é orar? A oração é o desejo sincero da alma, que fica mudo ou expresso. E o movimento de uma chama oculta, que tremula no peito. A oração é o enunciado de um suspiro. O cair de uma lágrima. O envolver os olhos urfeídos para cima. Quando ninguém senão Deus está perto. A oração é a linguagem mais simples, que os lábios infantis podem experimentar. A oração é o clamor mais sublime, que atinge a majestade nas alturas. A oração é o hábito vital do crente. E a sua atmosfera nativa. E o seu lema, as portas da morte. Pois ele entra no céu pela oração. A oração é a voz contrita do pecador. Que retorna de seus maus caminhos. Quando anjos se regogizam em cânticos. E dizem, eis que ele ora. Aleluia, glórias a Deus. O santo na oração aparece com um só. Na palavra, nos feitos, na mente. Quando com o pai e o filho. Entra no seu companheirismo. Nenhuma oração é feita só no mundo. Pois o Espírito Santo intercede. E Jesus, no seu trono eterno, intercede pelos pecadores. Tu, por meio de quem chegamos a Deus. Vida, verdade e caminho. Tu mesmo, palmilhaste o caminho da oração. Senhor, ensina-nos como orar. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, o sentido que temos de oração é de uma conversa. Como Jesus afirmou. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6, versículo 6. É um momento ações com Deus. Numa linguagem popular. Um bate-papo com Deus. Onde podemos nos relacionar com Ele, adorando, louvando, interceder e também compartilhando de nossas vidas. A ideia de súplica é algo mais forte. Oração, insistente, rogar, implorar, gritar. Súplica é tentar alcançar algo que está além de nosso alcance. É assim em que, certo momento, precisamos entrar na presença do Pai. Sabemos, no entanto, que o mérito não está em nós mesmos. Mas, no clamor da oração e, acima de tudo, na vontade de Deus. Diz as escrituras que Ana, diante de Deus, orava baixinho. A ponto de o sacerdote confundi-la como uma embriagada. Mas, no coração, chamava o Deus Pai. Com a força de quem já não podia. Mas, acreditava naquele que é capaz de realizar o impossível. No Deus que ouve o clamor do coração. E eu encerro com este seguinte racional nesta noite, falando sobre oração. Orando em todo o tempo. Já proferimos muitas orações desde o momento em que aprendemos a orar. Nossa primeira oração foi em benefício de nós mesmos. Pedimos que Deus tivesse misericórdia de nós e perdoasse todos os nossos pecados. Na verdade, Ele nos ouviu. No entanto, quando Ele apagou nossos pecados, tínhamos mais orações em favor de nós mesmos. Temos sentido a necessidade de orar por graça santificadora, constrangedora e restringidora. Temos sido levados a ansiar por uma nova certeza da fé. A confortável aplicação da promessa por livramento na hora da tentação. Por ajuda no tempo do dever e alívio no dia da aflição. Temos sido impulsionados a buscar a Deus em favor de nossa alma, como mendigos incessantes pedindo tudo. Filho de Deus, dê testemunho de que jamais conseguiu de outra fonte alguma coisa para a sua alma. Todo o pão do qual a sua alma tem se alimentado vem do céu. Toda a água que a sua alma tem bebido procede da rocha viva. Jesus Cristo, o Senhor, sua alma nunca se tornou rica por ela mesma, pois sempre foi uma pensionista da generosidade diária de Deus. Consequentemente, suas orações ascenderam aos céus por meio de misericórdias espirituais. Suas necessidades eram imutáveis, por isso o suprimento tem sido infinitamente grande. As suas orações têm sido tão variadas quanto a misericórdia têm sido imutáveis. Você pode dizer, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e minhas súplicas. Salmos 116, versículo 1. Como suas orações têm sido muitas, assim tem sido a resposta de Deus a elas. Deus o ouviu no dia da aflição. Ele o ajudou e fortaleceu quando você o desonrou por meio do seu temor e dúvida junto ao trono da misericórdia. Recorde essas palavras e permita que encha o seu coração de gratidão a Deus. Que tem escutado graciosamente suas pobres e fracas orações. Bendize, oh minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Salmos 103, versículo 2. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Obrigado, Senhor, pelas suas infinitas misericórdias. Obrigado, Senhor, por me lembrares do quão tão fiel é para comigo e para todos que estão aqui conectados neste 19º dia deste grande propósito em orações, falando sobre oração. Que a paz do Senhor, que as suas infinitas misericórdias estejam conosco, dia e noite e noite e dia. E que o Senhor, Pai, mesmo diante aos nossos pecados, não nos permita a cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino, a honra e a glória seja dada a ti, Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez eu oro e agradeço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.